Olá meninas, tudo bem? Eu venho aqui hoje para mostrar mais um vídeo de comprinhas do aniversário do Miguel Eu comprei o restinho das coisas que estavam faltando e como eu prometi que eu ia mostrar tudo para vocês que eu estivesse comprando Eu vou mostrar hoje o que eu saí ontem para comprar o restinho das coisas A primeira coisa que eu vou mostrar é que eu esqueci de mostrar nos vídeos anteriores Eu estou usando essa cola aqui, ó, cola de silicone da Tecbond Essa cola é maravilhosa, ela cola tudo, 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 tudo Estou colando tudo com ela Miguel está aqui no quarto fazendo bagunça Eu estou colando tudo com ela, eu estou usando essa cola muito boa da Tecbond Tecbond Ela custou R$8,60 Eu já dou até pela metade, pessoal Estou usando Eu comprei esses lacinhos dourados Eu estava fazendo aquele lacinho Esse aqui é o meu explosão que é de menina Aí eu resolvi comprar esses para colocar nas latinhas e mudar as minhas garrafinhas Aí eu comprei três pacotes Já coloquei um mais, deixei esses dois aqui Deu R$4,90 cada pacotinho deles Foi em 50 unidades aqui dentro Lacinho dourado Comprei esses cortadores de coroa Foi R$14,90 Ó, R$14,90 Tem três formatos de coroa Eu achei muito bonitinho para cortar a massa de pasta americana Que eu comprei Serve para biscuit também, mas é mais para pasta americana, entendeu? Aí eu comprei Eu comprei essa massa de biscuit Natural Por natural Porque eu pretendo fazer as coroinhas Para colocar em cima dos potinhos de papinho Eu vou olhar na internet e vou tentar fazer Porque aqui eu fui ver com a mulher Ela me cobrou Ela fazia R$5,00 cada E por ser R$50,00 Ela ia fazer a R$4,00 Eu achei muito caro Aí eu vou procurar na internet Eu vou tentar fazer as massinhas As coroinhas de biscuit E aí eu comprei essa massa aqui Não sei se é boa Mas é a única que eu achei Foi R$20,90 Comprei essas duas tintas Para pintar as coroinhas Da Metal Colors Tinta acrílica metálica É uma cor de dourado solar É muito bonita Ela é da Acrilex Ó Foi R$7,90 cada potinho Eu gostei muito Para pintar as coroinhas Comprei fitas de gorgurão Porque eu tinha comprado No outro vídeo Eu recebi de setinha Eu estava usando Só que aí eu vi Na internet de gorgurão Achei mais bonitinha Mais arrumadinha E comprei Dessa aqui Douradinha Foi R$4,90 Cada pacotinho Com 10 metros Comprei papel de seda Comprei 3 folhas Do azul Foi R$0,20 Cada folha Papel de seda Azul E comprei do dourado Ó 3 folhas também Do dourado Foi R$0,40 cada folha Essas folhas aqui É para eu fazer Aquelas flores de chocolate Miguel está aqui gente Nas minhas pernas aqui Para eu fazer aquela flor Forminha de chocolate Em formato de flor Que a Amanda Portagará Ensinou no canal dela E eu vou fazer Porque eu vi aqui na minha cidade 24 forminhas Por R$9,90 Aí eu vou tentar fazer Do jeito que ela ensinou lá Azul e dourada E essa dourada Foi R$0,40 cada folha Comprei este prato Para eu fazer o bolo Do smash the cake dele R$1,40 esse prato Como vai ser o bolo azul Achei bonito Comprar esse bolo Prato dourado Agora vamos lá Eu comprei Este papel Cartolina dupla face Que fala né Azul Quatro folhas Eu comprei Para fazer o convite Quatro folhas De cartolina dupla face Foi R$0,70 cada uma Para fazer o convite E eu comprei Este papel contate Aquele plástico Que a gente coloca por cima É R$4,00 um metro Eu comprei só um metro Que vai dar Que eu quero fazer E comprei este papel Que é mais duro Tipo um papel cartão Branco assim Ele é mais duro Ele foi R$1,50 a folha Ele é bem grande A folha dele Não vou abrir Porque eu não vou mexer agora Senão depois não vai dar para guardar Mas é bem grande Por que eu comprei este papel aqui E esse? A minha impressora Deu pau Eu comprei o papel fotográfico De R$250,00 Dramatura Então eu imprimi Vários príncipes Poros Imprimi muita coisa Para o aniversário do Miguel nela E estava saindo perfeito Do nada Ela começou a manchar Está saindo tudo borrado Aí eu tive que imprimir No papel coxê Aí eu imprimi No papel coxê E vou colocar este papel durinho Por trás Do papel coxê E passar este plástico Na frente Porque o papel coxê Ele é mais Mais fino Ele é de R$180,00 A gramatura Ele é mais fino E não é brilhoso Então eu vou passar este plástico Por cima Vou tentar Ver se vai dar certo Porque o restinho das coisas Que estavam faltando A minha impressora Simplesmente Do nada Ela parou de funcionar Está saindo tudo borrado E ainda bem que falta pouca coisa Para imprimir Mas assim Estava imprimindo perfeito Vem cá amor Vem Estava imprimindo perfeito E aí Começou a sair o príncipe Escoroso Tudo borrado Manchado Parecia que estava esquentando E queimava Entendeu A folha E está lá Um monte de folha Agora à toa Aí eu comprei E como eu tinha muito coxê Também Aí eu resolvi fazer isso Vamos ver se vai dar certo Aí eu comprei Estes papel aí Para ver Miguel está aqui Nas minhas pernas Gente Ei Miguel Dá um oi para as meninas Olha lá Ei meninas Oi meninas Eu tomei vacina A Zé Gotinha Miguel fez 10 meses Dia 15 Aí agora Eu to levei ele no pediatra E está muito bem E hoje eu fui lá Dar a vacina A Zé Gotinha Que eu não sabia Se era para dar Que falaram Que era só por um ano Eu vou ser lá Oi meninas Fala Oi meninas É isso aí meninas As copinhas Que eu fiz O restinho Das coisas Que estavam faltando E agora é só terminar Mesmo que está quase Está tudo pronto Praticamente Só falta feitar As papinhas Os potinhos de acrílico E fazer essas folhinhas Porque eu estou Encaixotando tudo Para tirar só na semana Para colocar os doces Estou encaixotando Para não pegar poeira Eu estou mostrando Para vocês Como estava ficando pronto Porque depois Eu já vou mostrar Mesmo com os docinhos Dentro É bichão filho Miguel está assim Agora gente Só quer ficar no chão Está aprendendo a andar Está um perigo E é isso aí Um beijo para vocês Tchau Quem gostou Dá um curtir Não se esqueça De se inscrever no canal Inscreva no canal E para acompanhar Os nossos vídeos Dos preparativos E um beijo para vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau